O Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, recebe até o dia 14 de julho a Mostra de Processos da ELT 2023. Durante duas semanas, o evento que apresenta ao público os processos internos da Escola para a Formação de Profissionais do Teatro traz aulas abertas, fóruns de debates e compartilhamento dos processos artísticos, com a participação de seus cerca de 300 aprendizes. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. A classificação é etária de 16 anos. A programação completa pode ser conferida através do link disponível na descrição dessa postagem.